A edição 2024 do Projeto Semeando Leitores terminou em festa. A premiação do concurso de redação reuniu os 19 finalistas, professores e diretores das escolas municipais de Paranavaí. Foram recebidos por representantes da Prefeitura e do Diário do Noroeste, parceiros na organização. Neste ano, os estudantes escreveram cartas ao futuro prefeito de Paranavaí, Maurício Gelen, e apresentaram como seria a cidade dos sonhos. Gelen recebeu os textos e garantiu que lerá todos. O que for possível, colocará em prática. É o sonho que essas crianças têm e que o gestor público municipal também tem. Então é claro que eu assumi esse compromisso com essas crianças, que muito daquilo que eles escreveram eu colocarei em prática, chamarei essas crianças para que o dia que esse programa ou essa sugestão esteja implantada, eu possa dar a eles, sim, a importância que foi uma sugestão deles para nós desenvolvermos o município de Paranavaí cada vez mais. A proposta do Semeando Leitores é estimular a leitura e a escrita, além de dar oportunidade para exercitar a cidadania. O prefeito em exercício de Paranavaí elogiou a proposta. A parceria do Diário Noroeste com as demais empresas patrocinadoras é muito bem-vinda, porque isso faz com que a nossa rede municipal mostre o seu trabalho. Nós estamos hoje aí com o índice de DEB muito bom a nível estadual, mas nós devemos isso muito a esses projetos, porque não é só aquele, desculpa o termo, o feijão com arroz na sala de aula, mas você tem que incrementar a atividade com o aluno. Lara, a vencedora do concurso, é aluna da Escola Deusdete Ferreira de Serqueira Neto. Conquistou como prêmio uma bicicleta novinha. A professora que orientou a menina também foi contemplada com mil reais. Ela falou sobre a preparação dos estudantes para o concurso de redação. Então, nós trabalhamos assim, de uma forma coletiva com todos, né? E fizemos assim, pontuamos alguns assuntos, né? Lembrando o que precisa, né? O que é necessário ali, onde eles moram mesmo. E foi fluindo. Segundo o colocado, Miguel, da Escola Getúlio Vargas, recebeu um vale-compras de mil reais. Cada um dos demais estudantes ganhou um kit escolar, copo personalizado e troféu de participação. O projeto Semeando Leitores contou com o apoio de Juliano Simonetti, Rede Gug, Capel, Lápis de Cor Papelaria, Flor e Cultura Maria Flor, Influx, Unifatesse e Marim. A cerimônia teve alegria, música... E até salgadinhos para os convidados. Diversão e aprendizado para a comunidade escolar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.